Eu preparo o arame, vego a madeira de Jequitibá Eu preparo o arame, vego a madeira de Jequitibá Faz a moeda, cabaça e um cachixi na feira que eu quero tocar Faz a moeda, cabaça e um cachixi na feira que eu quero tocar Beleza Queba Beleza Vem Sim Queba Tchau, tchau.